Maxwell, 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 Max, ali ó Oi gente, eu sou a Malute Facetado, uou! E eu finalmente vim para o YouTube É, tô muito feliz de estar aqui no YouTube, entendeu? Porque eu gosto de fazer coisas detalhadas e é que eu tenho tempo para isso Então fica olhando aí que vai vir bastante coisa, com bastante informação Enfim, essa paradinha vem aqui E isso aqui é uma coisa detalhada que eu queria trazer para cá Ensinando vocês a fazer isso ou algo parecido com isso também Você pode usar essa daqui aqui para várias coisas E é bem fácil, é bem dinâmico também o vídeo, ficou bem maneirinho A única coisa que eu tenho que falar é que essa garrafinha aqui Eu cortei ela e passei fita adesiva nela para ficar desse jeito, entendeu? E depois tá aqui resina por dentro, enfim Tipo assim, vale muito mais a pena você comprar uma desse tamanho aqui Porque existe Existe garrafinha desse tamanho aqui, tá? Então procura aí o que você acha Olha, tá difícil hoje você, hein? Para de gravar ele Mas olha que fofura que ele é Para de comer meu cabelo, bicho esquisito Olha como ele é fofinho Ai, meu Deus! Para quem tiver interesse em fazer uma massa caseira Eu vou botar uma receita aqui na tela Antes de começar o vídeo E também no bloco de informações eu vou deixar o link de onde eu peguei a receita E da moça que faz a receita, tá? Porque eu não vou fazer não Porque eu teria que gastar dinheiro para fazer Entendeu? Eu já tenho a massa Eu já comprei a massa Então eu não vou, né? Enfim Outras coisas também Eu vou ensinar que você pode fazer Para não precisar usar resina Porque resina realmente é um bagulho muito caro Mas não vai ficar eficaz Esse aqui não vai funcionar, entendeu? Não vai ser útil Você vai ter que deixar ali só bonitinho Num canto mesmo Mas fica bonitinho num canto também, gente Olha que coisa bonitinha, olha Tá aqui a receita de biscoito que eu falei para vocês Como eu já disse Tá ali no bloco de informações o vídeo Onde a moça está fazendo, né? Na prática para você ver também mais detalhes Tem que sovar, enfim Vai lá ver o vídeo Que você vai entender melhor o bagulho Eu estou aqui com a minha garrafinha Ela é bem amoralzinha Como eu já falei Eu acho que é melhor você fazer de sua forma Mas se você quiser inventar moda igual a mim Pode fazer Que dá certo Bom Eu peguei tinta branca Eu estou misturando biscoito Eu estou usando tinta guache mesmo, tá? Funciona bem E eu também vou misturar tinta vermelha Para assim eu conseguir um tom de rosa Né? Que vai ficar bem bonitinho Vai ficar bem singelinho Aí, ó Carguei tudo A mesa A mão toda Uma nojeira Tá limpa a mão agora Aí fica assim É... Ela ficou um pouquinho pegajosa Se ficar pegajosa Você pode deixar esperar um pouquinho Que ela vai ficar Depois Só um pouquinho seca assim, sabe? Pronto Vai estar pronta para usar Aí eu pintei a garrafa de preto A base da garrafa de preto Para eu começar a fazer as minhoquinhas Em cima disso daí Beleza? A pintura preta seca Agora a gente vai realmente partir Para modelar Né? Para modelagem Que sinceramente eu achei bem fácil Algo bem simples de fazer, tá? Eu peguei um tentinho aí Na verdade primeiro eu fui sovando a massa Assim Né? Porque é sempre importante Você ir sovando o biscuit, tá? É uma dica muito boa Para ele não perder a textura dele Aí tá bom Comecei a fazer as minhoquinhas É importante ressaltar Que eu fiz vários tipos de minhoquinhas De vários tamanhos, tá? E eu fiz de vários sentidos também Então assim É algo bem a seu critério Você que escolhe se você quer É... Como você quer, né? Aí como eu tô ficando Eu gosto Eu gostei bastante De como a minha garrafinha ficou no final Acho que ficou... É... Ficou bem maneiro Então eu recomendo que vocês façam também Coisas sortidas assim Pra ficar mais dialista também Eu fiz em espiral Eu fiz pequenininho Cara, eu fiz um monte de formato Justamente pra ficar bem... Todo espaço bem preenchido, né? Que fica um resultado bem bonito também Eu fiz um mais grossinho também Que eu passei aí no vídeo mostrando E eu inventei de fazer um Que tem uma texturazinha diferente Não sei se eu adorei Mas eu tô usando aí a ponta de uma pinça Bem afiada aí que eu tenho Pra fazer as marcações nele E eu gostei De como ficou também Tá passando aí no vídeo pra vocês E... Ficou bem pra... Ficou... Funcionou bem, tá? É importante ressaltar Que você... É... Se preocupe Com a parte de baixo Da garrafinha, sabe? Não deixe só em cima não Faz um acalantuzinho, sabe? Eu peguei E fiz essas minhoquinhas pequenas Pra fazer Pra ficar com um resultadozinho melhor Entendeu? Pra também não ficar Qualquer deslixo, né? A gente pode fazer um trabalho bom A gente faz trabalho bom, né? Tenho que dizer Que eu adiantei bastante No vídeo A parte da pintura, né? Mas... Enfim É o que acontece Eu passei pra fazer As sombras Assim, um azul Que eu achei que ia ficar bem bonito Eu usei, de novo Tinta guache Entendeu? E assim Eu acho que eu exagerei um pouquinho No azul, se não me sincera Mas eu gostei do resultado Tá? Se você acha que ficou com muito azul De que é uma coisa, sei lá Ainda mais realista Sei lá o que Enfim Aí você não bota azul não Entendeu? É bem simples Depois de usar o azul Eu venho com o vermelho E também eu vou passando Assim É... E... Cara, de verdade Eu sempre tento tirar o excesso Ao máximo Entendeu? Inclusive Quando eu invento De fazer umas veiazinhas Aí no vídeo É... Eu tiro muito do excesso Na verdade Com as veias Eu boto um pouquinho de água Pra ficar bem liquidozinho E eu conseguir Vim traçando assim Sabe? Deixar bem pequeno Pra ficar do jeito que eu quero E assim Ele Seco Ainda sem a resina Já tava conversado Muito maneiro Não tem o que dizer E... Depois eu pintar os olhos Né, cara Eu vim Vim pintar os olhos E tal Tá aqui A tia tá branca nos olhos Ficou bem Ficou bem maneirinho É... E aí eu aproveitei Pra mostrar no vídeo Que se você achar Que tá descolando Um do outro Você pode passar Uma colinha branca Porque biscuit cola Com cola branca sim Gente que acho Que tem que usar As colas mais fortes Depende, entendeu? Aí no caso Eu acho que eu até Cheguei a usar Uma cola mais forte Entre os lugares sim Que a cola que eu usei É a Tecbond A 793 Se eu não me engano Assim É a mais comum Pra artesanato Sabe? Ela é bem famosa mesmo Gente Agora eu tenho Que falar Que novamente Eu dei um salto gigantesco E eu fiz aí A minha tampa É porque de verdade Eu não sabia O que fazer na tampa Aí eu inventei Esse bagulho aí Eu cobri Com biscuit preto Mas fui com biscuit O resto de biscuit rosa Pra falar a verdade Mas aí eu pintei de preto Entendeu? Porque eu gostei Inclusive eu recomendo Que se você não tiver Com muita paciência De deixar bem Bem, bem certinho É... Recomendo que você não Taque biscuit Nessa partezinha Onde fica aquele bagulho verde Que eu acreditava Tá ligado? Aquele plásticozinho Tá que ali não Tira aquilo Não bota isso não Sabe por quê? Porque se você não Deixar a resina Totalmente ali Eu tive que passar a resina De umas três vezes Pra ficar bem certinho Mesmo Entendeu? Inclusive Tá passando o vídeo Não tô falando De bagulho Tá Peguei A caneta Tinta de caneta Que a gente vai usar Com a resina Mano Tem que ser resina Tá? Tipo Para funcionar Tem que ser resina Se você não tiver assim Pra você Tanto faz Se tiver funcionando Ou não Usa Cola de isopor Não precisa ser verniz Pode ser cola de isopor Entendeu? Mas como eu quero Que funcione Eu quero ir pra festas De Halloween Eu adorei Esse bagulhete Eu vou fazer Com a resina E a primeira camada De resina Eu usei É... Bagulho com Tinta de caneta misturada Cara Melhor coisa que tem Tá? Eu não tenho Tinta Que põe resina ainda Porque eu não trabalho Com resina Eu trabalho com biscuit Né? Então assim Pra mim não vale Tanto a pena Comprar agora Então essa ideia De usar a tinta de caneta Pra mim Serviu como uma luva Como uma luva É... Inclusive eu não tenho luva Por isso que eu tô usando Um saco descartável E você tem que fazer o mesmo Porque não pode A resina Entrar em um quadro Com a tua mão Não pode E outra coisa Faça isso Fora de casa Eu tô fazendo Nem da minha casa Mas tá errado Não pode Tá? Não pode Eu tô sobrando Tinta da caneta Tem que fazer assim mesmo Fazer o que? Sou casada Tá com a tinta no bolo Enfim Eu tô misturando Com a sua palitinha E ficou um vermelhinho Muito na moral E é isso aí Que eu vou usar De base Pra fazer Esse bagulho de sangue E realmente assim Vai funcionar também Se você misturar Com a tinta de isopor Não sei Mas eu tenho quase certeza Que sim Porque Se dilui no álcool E a tinta de isopor Também se dilui no álcool Então Vai dar bom Sim Tá? Vai dar bom sim Agora falando um pouco aí Sobre a resina No No bagulhete mesmo Eu taquei Bem nos buracos Bastante nos buracos E aí depois Eu fui com ela No resto assim E eu passei Com a luva Eu passei Pra passar Pra espalhar bem Entendeu? Faz o bagulhete direitinho Não bota a vida em risco não Pra quê? Pra quê? E agora Enquanto a tela Ainda está preta Eu tenho que falar Eu passei Algumas camadas De resina Depois E eu passei Sem esse bagulho Vermelho Porque já estava Bom de sangue Aí era realmente Só a proteção mesmo Tá? Para ele ficar bem protegido E aquilo Só vai conseguir Ser funcional Você só pode lavar Passar Esponja nele Se tiver com resina Tá? E eu estou usando Resina epóxi Tá bom? Não adianta Não adianta Você pode passar Verniz Vai sair Se você passa Só o verniz Vai sair Então até pode Com gentileza Usar uma vez Sabe? Tipo pra Tirar uma foto Tal Mas assim Se você ficar usando Vai sair A resina Que vai trazer Esse Saúde Vai trazer Segurança Entendeu? Tchau 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 Não tem essas paradinhas aqui, tipo Dispui, verniz, resina Essas paradas assim Pra vocês conseguirem fazer também Então, acho que vale a pena Tá? Acho que vale a pena Deixa eu arranhar o cabelo pra dar tchau Tchau